Eu penso que a transformação digital como tal é um fenômeno que rompeu barreiras, tanto seja em África, Europa ou outras partes do globo, a transformação digital tornou-se um fenômeno que começou eventualmente em alguns smartphones e foi rompendo barreiras. E como tal, a África, a Luana, a Angola não ficou à mercê disso e também desenvolveu-se muito rapidamente. A prova disso é que hoje, nos dias de hoje, hoje tem cerca de 80, vou dizer certo aí com precisão, cerca de 12 milhões de pessoas em Angola que fazem uso de smartphones e com as plataformas digitais. Eu acredito que o governo tem sido um motor, a alavanca para o desenvolvimento e parte da transformação digital está associada ao desenvolvimento de qualquer país e penso que essa transformação digital começou a desenvolver-se no mesmo período em que as outras economias foram abraçando essa parte da tecnologia. Portanto, e como tal, nós hoje temos aqui várias operadoras de telecomunicações que acabam por ser o volante da transformação e da disseminação da internet. O governo tem um braço muito forte naquilo que tem sido a transformação digital, cá em Angola em particular e em África e em Luanda, estamos falando propriamente aqui da cidade de Luanda. Eu penso que nós estamos numa fase, enquanto líderes de empresas e os próprios líderes políticos a nível da região africana e do mundo, devem pensar numa economia de desenvolvimento e como tal a economia de desenvolvimento passa essencialmente pela educação. educação. E a educação hoje é vista como, e já foi nos anos passados, a prova disso é que Nelson Mandela, o grande Nelson Mandela disse-nos que a educação é o motor principal para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Portanto, e nós com essa rede tecnológica que vai aumentando a cada dia, onde os seres humanos acabam literalmente por estar a perder algum controle, é necessário emigrar para um mundo tecnológico cada vez mais eficiente do ponto de vista educacional. Ou seja, nós temos que acreditar cada vez mais que a educação digital, a educação através das plataformas virtuais existentes, prende-se cada vez mais como uma alavanca para o futuro. Portanto, porque eu hoje estou em Angola e quero estudar em África, quero estudar na Universidade de Lisboa. Portanto, não preciso sair daqui eventualmente, não preciso sair de Luanda. Portanto, basta ter o meu computador, basta ter a internet, mas isso só não é suficiente. É necessário que os governos locais desenvolvam diplomas legais que permitam justificar a necessidade de os cidadãos aprenderem através das plataformas digitais, porque devemos acreditar que este é o mundo. Este é o mundo. E nós não temos como lutar contra isso. Eu fiz uma abordagem no princípio deste ano sobre aquilo que são as grandes tendências do mundo do marketing para o século XXI e com particularidade para o ano 2020, com o início desta nova década. E com certeza a Covid-19 veio aqui destapar algumas mentes, algumas mentalidades que ainda estavam centradas, focadas num só objetivo. Portanto, a Covid-19 veio aqui mostrar que é necessário acelerar. É necessário acelerar o desenvolvimento. E acelerar o desenvolvimento passa não só por abraçar as técnicas e as novas tendências do marketing, que passam desde o marketing político ao marketing tradicional, e agora com um grande ênfase, o marketing digital, passam não só por isso, mas também por abraçar como tal a transformação digital. digital. Portanto, a transformação digital, a transformação digital que hoje vivemos, que é fruto das novas tendências tecnológicas que se instalam no mundo, nas economias e nos países. Portanto, resumindo, o marketing digital, as novas tecnologias devem ser congregadas para acompanhar aquilo que são as políticas internas, de governos, de empresas, nas nossas próprias vidas, para acompanharmos aquilo que são as novas tendências do mundo. Eu sou do tempo, embora não seja ainda da terceira idade, mas eu sou do tempo, Fico, que ainda eu leio, eu tenho de ter o jornal alemão para ler, eu tenho de ter o livro físico para poder ler. Portanto, embora eu tenha abraçado também as novas tendências e o mundo digital, que é obrigatório nos dias de hoje, eu sou desse tempo, porque eu para ler o livro do João Pico, eu tenho de ler mesmo, eu tenho de pegar o livro. E o que se verifica hoje cá em Luanda e um bocadinho parte pelo mundo, África e o mundo, é a constante necessidade de nós, enquanto uma geração um bocadinho mais, não vou dizer mais velha, mas um bocadinho mais estudada, que nós somos do tempo que fomos à escola, íamos lá com o lápis e a lapiseira para escrever, essa malta não, tem tudo no computador, tem tudo no bocone. Nós pensamos que é importante também passar aqui uma mensagem de que não é só o mundo digital que existe. E salvo se existirem outros relatores mais recentes, eu tive a estudar alguns relatores no princípio deste ano, em que mostrava que apesar dessa tecnologia estar aumentada dia após dia, a televisão ainda era um dos meios mais vistos e melhor preparados para se fazer uma publicidade, para se fazer um marketing. Portanto, e estamos a falar da televisão como um mecanismo do marketing tradicional, não digital propriamente. Portanto, eu acredito que hoje em dia, o nível percentual de pessoas que acompanham notícias, leem jornais, artigos, livros, no mundo digital, é muito maior, o nível percentual, do que aqueles que leem os livros físicos, os jornais físicos. E essa tendência tende a aumentar. Mas nós, como esta geração um bocadinho mais conservadora, nós estamos no equilíbrio, não é? Nós somos aqueles conservadores sociais convictos, mas também somos inovadores sociais convictos. Portanto, nós estamos aqui no meio. Eu penso que nós devemos, quer incentivar a geração mais nova, a ter o hábito pela leitura, isso é muito importante, e o hábito pela leitura passa principalmente por ler um jornal diário. É importante que antes de começar o dia, a malta possa ir a comprar o primeiro jornal do dia, ler as principais notícias. É importante que a malta possa passar o hábito de se ler um livro por mês, um livro por semana. E isso só será bem mais acente se as pessoas conseguirem pegar, pegar o livro, pegar o jornal. Mas nós temos aqui uma grande missão nisso. Portanto, nós, eu, Pico e outro pessoal da nossa geração. Quando eu falo da nossa geração, não estou aqui a falar da geração velha, nada disso. Mas eu estou a falar aqui, pessoal, mais de 80, 70, 60. A necessidade de impulsionar aquela malta que começou a nascer nos anos 90, anos 2000, que eles já nasceram no mundo digital, já nasceram. E hoje, para... Hoje não precisam de comprar o jornal de notícias, o diário de notícias, não precisam de comprar o jornal da Angola. É tudo no computador, é tudo na internet. Portanto, nós temos aqui uma grande responsabilidade sobre isso. As fake news, as fake news é uma outra forma de fazer notícia. Eu costumo defender em algumas abordagens que, num passado mais longínquo, existiam as revoltas físicas, as revoltas entre estados, entre pessoas, e de forma física. Hoje as fake news aparecem exatamente para isso também. Só que do formato digital, de forma eletrônica, em formato de notícia. As fake news é uma coisa que nenhum estado vai conseguir contornar. em um estado. Portanto, é necessário, pois, que existam mecanismos legais, que são um facto, para sancionar, para justificar de forma legal, todas as pessoas que se envolvam nesse tipo de notícias, as fake news. democraticamente, as fake news não podem estar associadas à liberdade de imprensa, que às vezes é essa a confusão. Nós não podemos associar a liberdade de imprensa com fake news. Liberdade de imprensa é um direito estabelecido legalmente, em quase todos, ou se não todos os estados democráticos, em direito. A liberdade de imprensa é uma forma também de fazer democracia, ao contrário das fake news. As fake news não surgem com este objetivo de fazer democracia, de falar, eventualmente, daquilo que é correto, em detrimento da vontade do povo, da vontade de algum governo. As fake news surgem exatamente para distorcer toda a informação que seja posta de forma, de forma, de forma verdade, com verdade e em base da democracia. Então, fake news, Pico, deve ser encarada como uma forma incorreta de fazer-se democracia. É uma pergunta muito importante, e é uma pergunta que nos leva também a refletir sobre aquilo que têm sido as políticas de governo, as políticas de liderança dos líderes políticos, e aqui um bocadinho para aquilo que é e tem sido a política dos Estados Unidos da América, em particular, do seu presidente. Portanto, a situação que ocorre hoje nos Estados Unidos não é uma situação nova. Os Estados Unidos já vivem há alguns anos essa situação de racismo, preconceitos, algumas supremacias e, algumas vezes, patrocinadas pelo próprio governo, pelo próprio Estado, seja a nível central ou, às vezes, a nível distrital, a nível de Estado. Portanto, quero com isso dizer que, repito, é, de facto, uma pergunta pertinente, mas com um sentido de reflexão muito forte. As transformações digitais levam-nos, obviamente, a esses eventos, a esses episódios que passam pelas revoltas sociais, as pessoas, conseguimos aqui perceber ver que o ser humano continua a ter um sentimento de afeição vivo. Porque, repara, este acontecimento trágico com o George Floyd poderia ter ficado pelas redes sociais. E as pessoas fazerem as suas revoltas pelas redes sociais, que não são poucas, mas não. Nota-se aqui que o sentimento humano, seja de preto, de branco, de amarelo, de azul, de português, angolano, americano, continua a ser mais forte. E as pessoas notam que as redes sociais não são suficientes para exprimir aquilo que sejam verdadeiramente as formas corretas de se fazer um país. ocasião pela qual foi notado que as pessoas saíram às ruas em massa, em várias cidades dos Estados Unidos. Penso que alguns países da Europa e alguns países da Ásia também abraçaram esta causa. Saíram às ruas para manifestar-se contra este ato trágico e incorreto aos mais altos níveis. Para isso dizer que o ser humano, o pico, não importa se seja asiático, africano, europeu ou americano, continua a ter aqui o sentimento de afeição, o sentimento puro, bem mais patente. Penso que os Estados Unidos vivem uma situação muito particular. Eu sou mais adepto dos democratas do que os republicanos. Embora eu tenha uma paixão pelo Ronald Reagan. Embora eu tenha uma paixão pelo Ronald Reagan. Mas, para dizer que os Estados Unidos, desde 2006, que houve aquela situação da Cambridge Analytics, etc., das intervenções, as interferências, Os Estados Unidos vivem hoje uma situação política muito frágil. Portanto, a liderança política nos Estados Unidos, neste momento, está fragilizada. Isto é o meu ponto de vista. Este é o meu ponto de vista. Nunca antes se viu os Estados Unidos com uma liderança política tão fragilizada. Isto, obviamente, tem contorno ou abre portas para outras situações. Isto é o que temos visto com maior frequência e com destaque, nesses últimos dias, com a morte do Jorge Floyd. Isto passa por uma liderança política muito forte. É necessário que a liderança política seja forte. E isso passa, acima de tudo, pelos líderes políticos. Passa a começar pelo presidente da República, etc. E depois vai disseminando para os outros órgãos de governação central e local. Isto não é uma mensagem de um líder que se espera hoje. Os líderes têm a missão hoje, Pico, de inspirar. Portanto, eu tenho que me rever no Pico como uma fonte inspiradora. Portanto, os líderes têm essa missão hoje. Embora outros líderes se sintam com a missão de impor. Impor que as pessoas façam isto e aquilo. Mas a missão de um líder que se espera para construir um futuro de paz para as novas gerações é inspirar. E a mensagem de esperança, uma mensagem de crescimento, de desenvolvimento a todos os níveis deve ser passada principalmente pelos líderes políticos. Portanto, se não houver essa mensagem de esperança, desenvolvimento, de construção de uma sociedade equalitária, portanto, não importa, já fiz referência aqui, mas eu faço sempre referência a isso, porque nós somos o ser humano. Portanto, não há português, angolano, americano, brasileiro. Nós somos o ser humano. E é importante que exista essa necessidade, essa correlação de as pessoas saberem que nós estamos aqui para construir um mundo melhor. E o mundo melhor passa por eu tirar aqui o tom da pele, não me importa se é preto, amarelo, branco ou azul, mas saber que eu estou aqui para deixar um legado, passar uma mensagem para a próxima geração, que vai ser muito mais perigosa que essa. A próxima geração vai ser muito mais perigosa, simplesmente porque as novas tecnologias que estão a ser implementadas e construídas por nós vão permitir isso, que as próximas gerações, com um clique, possam detonar uma bomba do outro lado do oceano. Portanto, é necessário que nós passemos aqui essa mensagem de esperança com educação. Com educação. Não nos podemos esquecer da educação, que é o pilar de qualquer desenvolvimento. É o pilar da educação. É o pilar da isso. É o pilar da educação. É o pilar da educação. É o pilar da educação. Tchau, tchau.